Olá, estamos começando um programa especial para falar com você, produtor rural, sobre a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica. A proposta hoje é falar sobre o tema e mostrar um passo a passo sobre como utilizar o emissor da nota fiscal eletrônica que está disponível no SEBRAE. Então hoje eu vou ter a companhia dos especialistas do SEBRAE para tirar as principais dúvidas e eu vou começar a conversa com o Flávio Oliveira, que é analista de negócios e atua no escritório regional de Botucatu. Tudo bom, Flávio? Tudo bom, Gisele. Legal, você quer começar fazendo a sua autodescrição? Tudo bem. Olá, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho da necessidade dessa situação, da mudança que o produtor rural vai ter. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a minha autodescrição. Eu sou o Flávio, eu sou de pele morena, eu estou vestindo uma camisa azul, uma calça jeans e um tênis preto. Legal, Flávio. Vamos começar a tirar uma introdução sobre essa obrigatoriedade da emissão da nota fiscal eletrônica. Conta para a gente qual que é a realidade hoje do pequeno produtor em relação à nota fiscal. Hoje o pequeno produtor, ele emite nota fiscal de maneira manual, feita através de um talão de notas. Então, hoje ele faz uma solicitação para a Secretaria da Fazenda, onde a Secretaria da Fazenda dá uma autorização, que chama AIDF, Autorização de Impressão de Documento Fiscal, e esse documento ele leva numa gráfica e emite esse talão de nota. Essa é a realidade do produtor de hoje. Então, quando ele faz no dia a dia dele, todo o trabalho que ele tem, ele tem o talão de notas, onde ele pode emitir as notas fiscais e todo o processo que ele precisa. E também, muitas vezes, ele carrega esse talão de notas no próprio trator. Ele até é uma situação que é comum, o produtor está ali, geralmente ele está num local que é muito fácil para ele emitir essa nota. Entendi. E, Flávio, fala para a gente qual que então é a importância dessa adequação, que a gente vai mostrar hoje passo a passo, dessa parte eletrônica. Esse produtor que não fizer isso, ele corre algum tipo de risco? A partir do momento que passa a ser obrigatório, isso é vigorado em lei e nenhum estabelecimento pode, a partir daquele momento, aceitar aquela nota fiscal de talão. Então, ele pode até tentar emitir, mas provavelmente não vai ser aceito essa emissão da nota fiscal, porque não vai ser mais aceito dentro dos órgãos legais. E, principalmente, o produtor que ele vende para supermercados, essas realidades que são muito comuns para o pequeno produtor, né? Ele vende para supermercado, para merenda escolar e outras situações que ele possa vender, mini mercado, eles vão ser obrigados a aceitar apenas a nota fiscal eletrônica. Então, essa realidade do dia a dia dele, quando ele for entregar o produto, ele vai ter que levar consigo a nota fiscal eletrônica também para o comprador, né? Entendi. Flávio, obrigada pela sua participação. Obrigado. Bom, e agora é a vez de mostrar como você consegue fazer essa emissão da nota fiscal eletrônica. E quem vai mostrar isso é o Oscar Aguiar, analista de negócios do SEBRAE e especialista em nota fiscal. É com você, Oscar. Obrigado, Gisele. Obrigado pela oportunidade. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou moreno, estou usando blusa, camisa roxa, golvinho, né? Uma calça preta e tênis azul. E uso óculos. Bom, é a apresentação do programa, né? Um faz parte do nosso portfólio, vários outros produtos, né? E, nesse caso, a gente vai trazer aqui o que vai apoiar o produtor rural nas emissões dos seus documentos fiscais. Inclusive com a possibilidade de acesso até via celular. É claro que a gente sempre recomenda que todos os cadastros tenham sido feitos antes, para daí, simplesmente no momento da emissão da nota fiscal, você conseguir fazer as seleções no celular. Tá? Então, é muito importante essa situação. Para acessar o programa, a gente pode acessar inserindo esse endereço. O sistema, ele faz um redirecionamento e acessa a página inicial. A gente indica que essa página seja colocada como nos seus favoritos para abrir o programa. Porque aqui você tem várias informações, inclusive as atualizações sobre o sistema. Inclusive manual, tirar dúvidas e um vídeo piloto, né? Aqui também, ó, pessoal, tem até as informações sobre diferenças de documentos fiscais. Então, vamos lá. Comece a emitir agora. A gente clica nesse botão. Quando estamos fazendo um primeiro acesso, o sistema nos direciona para este item aqui. Eu peguei o manual, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente observar. Cadastre-se no emissor. Você vai criar um login e senha. Nesse login e senha, você insere os dados da pessoa física. E aí você vai conseguir, com o seu CPF, fazer acesso ao sistema. Nesse acesso ao sistema, tem a política de proteção de dados. O sistema também solicita para você o concordo, o de acordo para isso. Então, você concede esse de acordo. E aí, adiante, cadastro do emitente. Aqui, produtor rural, você vai inserir o número do seu CNPJ e não o número do seu CPF. Por quê? Em São Paulo, o produtor rural, mesmo sendo pessoa física, ele já ganha um número de CNPJ para poder fazer os seus controles, ter os seus controles junto ao órgão estadual. E a Cefaz de São Paulo solicita isso. Então, quando ela te credencia a emitir a nota fiscal, ela vincula a inscrição estadual a um CNPJ. É uma espécie de controle deles. Eu falo assim porque, mais adiante, a gente pode ouvir que, em outros estados, basta ter o número do CPF e esse CPF vincularia a inscrição estadual e, daí em diante, você começaria a emitir suas notas fiscais. No caso do estado de São Paulo, é CNPJ. Então, aqui, quando você for fazer o cadastro do emitente, é o CNPJ. E, aí, o primeiro acesso que foi diretamente onde eu já entrei no sistema. Repara que, quando eu insiro o CNPJ, vai aparecer aqui em cima o endereço. Aqui, a gente, no dia a dia do atendimento, a gente solicita ao cliente, em caso de abertura de chamado, o encaminhamento dessa tela inteira. Por quê? Com ela, a gente consegue saber qual é a instalação. E, aí, a gente encaminha para a equipe técnica solucionar os problemas que podem acontecer, que podem aparecer. Lembrando que esse sistema, ele é novo. Então, esse sistema, ele está disponível para uso nacionalmente e a gente tinha aquele outro emissor instalado. Ele ainda está em uso, mas a gente deixa ele num segundo plano, em caso de necessidades muito específicas. Por isso que a gente sempre recomenda, faça uso do emissor web e, em caso de alguma dificuldade, alguma necessidade mais específica, entre em contato com a gente no 0800 570 0800 e os nossos técnicos vão analisar a situação e te indicar a possibilidade de uso dele. Mas, fica aí uma observação importante. Esse web, você consegue pelo celular. O instalado, já não. Ele é instalado em uma máquina e, aí, para poder ter o acesso, você tem que estar sentado na frente do computador e dar andamento no uso. Para algumas associações, sindicatos, ainda é muito útil o antigo. Mas, esse aqui é bem legal. Então, como os primeiros passos após o acesso ao sistema, você seleciona aqui, ó, ajustes. Em ajustes, você vai direto em configurações da empresa. Nas configurações da empresa, você, produtor rural, do estado de São Paulo, não precisa selecionar esta chave aqui, esta chave seletora. Por quê? Ela faz o sistema atender àquela situação que a gente falou. CPF mais inscrição estadual. E, aí, então, o certificado digital vai atuar com o CPF. Então, a gente sabe, no estado de São Paulo, o CNPJ é que é vinculado à inscrição estadual e ela é que te dá direito a emitir o documento fiscal. Então, produtor rural de São Paulo, não acione essa opção. Na área de atuação, a área de atuação são as que você tem aqui mais aproximado do seu serviço. Tem comércio varejista ou especializado, é o mais utilizado. Afinal de contas, é o que você faz. Você comercializa um item e fornece esse item. E especializada, porque é mais indicado, você sempre usa esse, você vende esse produto, né? Você não vende de tudo. Então, por isso, utilizar aqui, que é um mero apontador, né? Não influencia na emissão do documento fiscal. Quando a gente acessa o sistema e faz o preenchimento, a inscrição estadual não aparece automaticamente. Então, você vai precisar inserir o número da inscrição. E, importante, inserir apenas os números da inscrição e não com ponto ou traço. No logotipo, também, você pode inserir o logotipo para aparecer lá na sua nota fiscal mais adiante. O fuso horário, você aponta qual é a sua região. Provavelmente, o estado de São Paulo, a gente vai usar sempre o horário de Brasília. O horário de ajuste automaticamente de verão, não precisa ser acionado. Se quiser, fica à vontade. Faturamento. O faturamento tem aqui, você coloca o endereço do seu estabelecimento rural. A gente sabe que, em alguns casos, ele possui, o produtor rural, um CEP único. E esse CEP único é de uma região. Então, muitas vezes, você vai inserir o número do CEP, vai clicar em consultar, pode aparecer ali alguma informação que coincide com o local, ok? Mas, se não for o caso, escreve as informações. Rua, estrada, quilômetro 30, rodovia número 50, interestadual. Então, essas situações você vai ali abarcar nos cadastros. É importante que seja feito o cadastro do endereço corretamente. E clicar em salvar. Por quê? Recordando, esse sistema, ele emite uma nota fiscal eletrônica que é para a circulação de mercadoria. Então, ela precisa sair de um lugar e ir para o outro e precisa estar identificado. Então, aqui seria o primeiro passo que a gente fala que é o ideal para a pessoa fazer, que é a configuração da empresa. Depois, as configurações fiscais. Nas configurações fiscais, nesse mesmo lugar, quando a gente clica em menu ajustes, configuração fiscal, a gente precisa apontar, no caso do produtor rural, o regime fiscal que ele se encontra, assim como até outras demais empresas. Hoje, o sistema está parametrizado para essas disponibilidades aqui. Simples Nacional, Simples Nacional MEI ou lucro presumido barra real. No caso do produtor rural, aí não só produtor rural, mas qualquer empresa. Aqui você tem que observar se sua empresa está como optante do Simples Nacional. Se ela estiver, acessa lá o site de consulta de optante do Simples, ele fica, ah, está como optante? Fechou. Seleciona, então, a opção Simples Nacional. Mais adiante, nos ajustes de matriz fiscal, você vai perceber que as situações tributárias, você vai ter que selecionar referente ao Simples Nacional. Se não for o caso, se for uma empresa de regime que não é do Simples Nacional, seleciona essa aqui mesmo, lucro presumido barra real. Por quê? Com ela, o regime tributário normal, que é aquele regime periódico de apuração que muitas empresas têm que fazer uso das situações tributárias condizentes, elas precisam fazer essa seleção. Então, fica essa observação aí, que alguns dos nossos colegas, mais adiante, possivelmente vai trazer, seria legal a gente deixar o sistema mais ajustado também para o produtor rural. Então, a gente vai atuar nesse sentido e raciocinar quais são as maiores necessidades. Mas do jeito que está aqui o sistema, dá para emitir o nota fiscal com segurança. carregando o certificado digital. Aqui a gente fala sobre o certificado digital A1 e o A3. O certificado A1, a gente consegue subir ele aqui em nuvem. Repara que eu clicarei aqui em enviar arquivo, seleciono o arquivo .pfx, que é o arquivo que a empresa certificadora fornece para a gente quando a gente faz a assinatura, faz a obtenção, paga pelo certificado digital, eles geram um processo para a gente, né? E esse processo eu acesso ao site da empresa que forneceu o certificado e eles geram para a gente um arquivo. Esse arquivo eu consigo ter disponível na minha máquina. E é a recomendação que a gente passa aqui, utilizar o certificado A1. No atendimento, a gente pega muitos casos que o certificado A3 precisa de um dispositivo assinador. A dica e a forma de utilização está aqui nesse manual também. Nesse manual você consegue fazer muitos ajustes, dentre eles, acessar o arquivo de instalação do certificado digital. Aqui, configurações fiscais, certificado digital A3. Aqui você consegue fazer a instalação do arquivo que vai assinar, que vai fazer o vínculo entre o seu certificado digital instalado na sua máquina e em pleno funcionamento com o programa emissor de nota fiscal, que ele está em web. Então vai ser uma liberação de firewall e alguns ajustes ali para você poder fazer a emissão do seu documento à distância, no caso do A3, você vai precisar estar em uma máquina de estar no computador. Ah, fica também uma observação. O certificado A3, existe um específico que é o Mobile ID, que ele tem uma atualização de senha. A cada acesso no certificado, é uma espécie de token, você acessa o seu celular e aí ele gera um outro número. Esse o sistema não consegue atuar. Nem esse emissor web e nem o emissor antigo. Então é o A3, aquele de cartãozinho e aquele de token que vem com a senha. Faça uso dele. E o A1 já é uma senha específica, que a gente já passou por aqui. E lembre-se, sempre que for fazer alguma atualização, clica no botão salvar. Quando você clica em salvar, aí sim o programa faz todos os ajustes e ele traz configurações salvas com sucesso. O terceiro item, no caso, seria agora a habilitação da nota fiscal. Então o sistema, quando ele vem inicialmente, ele tem configurações NFE e aqui uma chave para configuração e habilitação. Repara, pessoal, o meu emissor aqui, ele está com habilitação de homologação também, que é a versão de teste. Eu vou tirar essa seleção para ficar bem claro para vocês. A gente fez alguns encontros e o pessoal acaba vindo aqui e selecionando a parte de habilitação para homologação. Essa parte é só para teste. Então se você emitir um documento no ambiente de teste, ele não tem validade jurídica. Parece muito com o documento normal, mas vocês vão perceber que ele tem lá escrito que é para homologação. Então tem que ter atenção com isso. O emissor que você vai usar é a versão de produção, produtor rural. Seleciona essa opção, ele já tem aqui disponível, ele traz como produção. Repara a diferença. Número da próxima nota fiscal que você vai indicar. Se você seleciona isso aqui, ele traz o número da próxima nota fiscal em homologação. Ok? E mais uma dica aqui é, vocês emitiam uma nota fiscal de produtor rural de talão. Ela era modelo 4. Então esse modelo é um papel, é de papel. Agora você vai começar a emitir uma nota fiscal de produto, é uma nota fiscal eletrônica. Qual é o número do documento da próxima nota? É o número 1. Ok? Isso é importante. Existe muita pergunta. Ah, estou lá na nota 3 mil de talão. Aqui eu vou colocar 3 mil e 1. Não. Aqui é número 1. Tá? Outras orientações, isso aqui tudo, pessoal, o seu contador vai dar um apoio. A gente ainda não tem aqui conosco um serviço para emissão de nota fiscal. Mas estamos trabalhando para isso. Documentos autorizados a fazer download. Não precisa preencher nada aqui, CNPJ nem CPF. Coloca, se for, os dados do seu contador, o CNPJ dele ou o CPF, porque aí ele vai ter acesso ao XML. Não coloque aqui o número do CNPJ do destinatário da nota. Não coloque aqui o número do CPF, né, do destinatário. não precisa colocar a própria Secretaria da Fazenda já se incumbe de tornar possível o acesso a esse XML, tá, para os envolvidos na operação. Se você colocar, vai levar uma rejeição, que é o quê? É uma resposta, uma mensagem automática da Secretaria da Fazenda a algum tipo de erro que aconteceu na emissão do documento. Após essa habilitação, repara lá em cima que a gente falou, né, da configuração fiscal, lá nós apontamos que a empresa é de lucro presumido, lucro real, para alcançar o regime normal, o regime periódico de apuração. Não significa que você tem que ser tributado ou não, significa que as situações tributárias estão disponíveis para você fazer o acesso. Tá, então se a empresa for do Simples, aqui você iria encontrar situações, né, do regime fiscal do Simples, e vai selecionar e vai dar tudo certo. No caso, a gente está seguindo o exemplo de lucro presumido. Então, aqui o nome, eu selecionei o nome do imposto, posso selecionar o tipo de imposto, ICMS, PIS, COFINS, né, impostos que têm referência no momento da circulação da mercadoria, o IPI também, imposto de importação, se for o caso. aqui se aplica, então vai ser um produto de mercadoria, um modelo de documento, é uma NFE. Repara, também uma coisa, você quando selecionar o item, vou colocar aqui, fazer um, ICMS devolução, faz de conta que é uma nota fiscal de devolução, ou uma nota de entrada, vai entrar no estabelecimento, no seu estabelecimento, então uma nota de entrada, o pessoal fala de contranota, né, então eu colocaria aqui aí uma contranota, eu acho que a CFOP deve ser algo em torno de 1, 2 ou 1, 2, 0, 1, devolução de venda, não é, que é devolução, notas de compra, entrada, compra para comercialização, entrada de insumos, então você seleciona específico ao que de fato vai acontecer, e aí a situação tributária, para quem tem dúvida, quais seriam as situações tributárias que o regime fiscal do regime normal deve ser selecionado, o dever ser selecionado, a gente aponta aqui como, na realidade, a regra de negócio da Secretaria da Fazenda, esse é um sistema atendido ao país inteiro, então dentro dele, quando você seleciona uma opção qualquer, ele já tem os parâmetros internos que vai te dar acesso a determinada situação tributária, nesse sistema, acaba que às vezes a pessoa seleciona um, descreve outro, então só para deixar um pouquinho mais alinhado, quando eu seleciono na matriz fiscal o lucro presumido, aqui eu vou ter acesso a informações, aliás, eu vou ter que pesquisar, CST, que é a classificação aqui de situação tributária. Quais são as existentes? São essas aqui, tributada integralmente, essa tabela B que vocês vão fazer uso. Se for optante do simples, você vai fazer uso dessa tabela aqui. Repara então, quando eu falo, às vezes aqui são coisas que o sistema traz para a gente, que a gente, é um sistema novo, as recomendações elas já existem, para ampliar uma funcionalidade, facilidade de uso. Aqui a pesquisa da situação tributária vai pelo nome, é mais fácil do que fazer apenas o uso do número. Repara que aqui na tabela que eu estou falando, é a parte tributada integralmente. Se eu colocar 0,0 ele vai trazer? Não, ele está trazendo alguns outros itens. Então são ajustes que a gente tem que fazer. Mas não fica preocupado não, porque você só vai fazer isso uma vez. Você vai, com o seu contador, ele vai fazer o apontamento. Quando eu usar determinada CFOP, que é o Código Fiscal de Operação, esse código ele vai referenciar uma entrada, uma saída, e aí cada um vai ter a sua tributação, a sua suspensão de tributação ou diferimento para pagar mais adiante. Aí é cada situação que a gente tem que estudar em cada ponto, em cada operação. Seleciono o tributado integralmente, aqui eu coloco a alíquota, 18%, por exemplo, ou não, é uma tributação, ela é isenta, o produto ele é in natura, não tem, tem algum benefício fiscal, tem algo, então tudo isso o seu contador vai trazer. Ah, ele é vendido para um consumidor final, ele é contribuinte ou não contribuinte, aí você seleciona. Cada opção o sistema vem trazendo. Se ela é isenta, não pode ter alíquota nenhuma. Agora, ela é isenta por quê? Qual é o motivo da desoneração? Ah, é um produtor agropecuário, venda para a SUFRAMA, lá para Manaus, não. Então, essas situações o sistema vem abarcando para você fazer uso dela. feito isso, natureza da operação. Aqui você vai apontar quais são as operações mais utilizadas. Você vai apontar quando eu faço uma compra dentro do Estado, qual é a SFLP que eu mais utilizo? Ah, é a SFLP 1.1.02, a compra para comercialização. Ah, não, não é, eu uso a compra de mercadoria para comercialização pelo adquirente originário entregue pelo vendedor. Olha só. Então, existem várias possibilidades. A dica que você selecione aqui é a que você mais utiliza, clica em padrão, para adicionar como padrão, e aí você clica aqui em salvar. Caso ela não apareça aqui, mas, e também, a CFLP ela seja de fato de compra, de aquisição, você pode vir aqui e pesquisar outras CFLPs e clicar em adicionar. O sistema vai salvar, vai dar tudo certo. Agora, não coloque aqui uma, a gente está vendo que é uma operação, a gente vai observar lá no momento da emissão, que se você coloca com o descritivo lá de entrada e aqui você coloca como se fosse uma CFLP de saída, na hora de fazer a emissão lá vai dar erro, na natureza da operação. E aí, feito isso, então você fez os apontamentos fiscais, fez a natureza da operação. Daí, façam os cadastros, que produto que eu cadastro, como que é o cadastro de um produto. Eu identifico se ele já existe no mercado, eu consigo fazer a utilização de encontrar com o código de barra ou inserir os dados. Eu insiro aqui os dados dele. Quando eu insiro os dados manualmente, eu vou falar a breve descrição do que é o produto, como é a forma de fornecimento dele, a venda, a varejo e aqui a parte fiscal. Aqui eu identifico de que tipo de produto que é. São insumos, são um ativo imobilizado, estou vendendo o meu trator, pode acontecer. E aqui eu coloco o NCM referente àquilo. Se eu colocar aqui, por exemplo, um texto batata, o sistema, ele traz algumas opções aqui. Já daria para você encaminhar um preenchimento aqui do cadastro do produto sem observações. A parte da nacionalidade do produto. Feito isso, salva. Se você clicar em salvar e voltar, você vai para a lista de serviços aqui, de produtos cadastrados, aliás. Então a gente já tem alguns aqui. No cadastro de cliente, então repara, cadastrou o produto, cadastrou agora o cliente. Adicionar novo. Aqui a dica que a gente tem, aliás, até agradeço aí, tem alguns clientes que encaminham mensagens para a gente, é para reforçar e melhorar o sistema. Então chamando a atenção, tem um cliente, ele encaminhou para a gente uma questão a seguinte, se eu tiver no caso um produtor rural, pessoa física de outro estado, esse produtor rural, ele tem inscrição estadual. Onde eu insiro essa informação? Repara que eu coloquei aqui o nome dele, tem o CPF da pessoa, tem aqui RG, mas não tem inscrição estadual. Então, onde que a gente coloca? É aqui no final, documentos, inscrição estadual. Se tiver até ST, inscrição estadual de substituto tributário, também tem a opção aqui para selecionar. E aí, conforme orientação técnica da equipe de desenvolvimento do sistema, foi informado que isso aqui, ele carrega tudo direitinho lá para a gente no XML. A gente aqui ainda não conseguiu fazer um teste disso, mas logo a gente vai conseguir disponibilizar também mais outras verificações. aqui você aponta se ele é consumidor final, lembra da história? Produtor rural. Então, isso aqui já é uma dica. Pessoal, cadastro de pessoa jurídica. O sistema é uma outra dica legal. No cadastro de pessoa jurídica, você insere o número do CNPJ da empresa e consulta. Vocês vão perceber que a inscrição estadual não vai aparecer. Você precisa pesquisar para ver se ela tem inscrição estadual ou não. Para isso, você acessa o www.seintegra.gov.br e lá você consegue informação. Se ele não possuir inscrição estadual, você seleciona aqui não contribuinte. Se ele possuir inscrição estadual, seleciona contribuinte do ICMS. Estou falando isso porque dentro do estado de São Paulo e em alguns estados também, não aceita contribuinte isento de inscrição. Então, se você selecionar contribuinte isento de inscrição e deixa aqui em branco ou escreve isento, que seja, quando você transmitir a nota fiscal, você recebe uma rejeição em alguns estados que é informado determinada UF, Unidade Federativa, não admite contribuinte isento de inscrição estadual. Ou seja, o contribuinte, quando ele é contribuinte, já tem a inscrição estadual naquele estado. Ele obrigatoriamente vai ter. Então, você seleciona não contribuinte ou contribuinte do ICMS. Tem inscrição, seleciona contribuinte. Não tem, coloca não contribuinte. Da parte de pessoa física, a gente já falou um pouquinho, produtor rural aqui também você vai acionar se esse seu cliente, seu destinatário da nota fiscal for produtor rural. Às vezes, é aquela nota para só uma remessa, ainda não é um cliente, ele não vai comprar, é uma circulação de mercadoria que precisa por ele passar por esse destinatário. Você não precisa falar ah, ele é o consumidor final, mas se ele é produtor rural, você vai acionar aqui. Legal. Feito isso, a emissão do documento fica muito mais fácil. se você acessando lá com o seu celular, o certificado digital é o A1, está na nuvem, já funcionando, subiu ele, está todo mundo já cadastrado, você vem aqui, emissão de NFE, para emitir a nota fiscal, clica em adicionar novo, aqui o tipo de documento, se é entrada ou saída, seleciona o saída, o destinatário, eu, como eu já cadastrei, basta eu selecionar ele, por isso a dica de cadastrar sempre tudo antes. eu venho aqui na venda do produto, eu vou selecionar essa natureza, lá atrás, lembra, quando a gente vai falando de natureza da operação, a gente cria várias naturezas também, pode inserir ali uma CFOP vinculada àquela natureza, e aí você seleciona aqui e já deixa o sistema preparado. A nossa é um produto que o estabelecimento faz, é um produto in natura, seleciona aqui, digita apenas alguns, os três primeiros dígitos, ou algum dígito que o produto contiver, você já consegue fazer a seleção do item, você visualiza e seleciona. Repararam que eu cliquei em quantidade, eu alterei, aqui tem algumas outras informações que você pode alterar durante a emissão, por exemplo, uma CFOP específica para um determinado produto. Quando a gente inicia o preenchimento, a gente aponta uma CFOP, mas se precisar apontar outras, você consegue incluir o produto e dentro dele você altera a CFOP. Os dados da transportadora, você também pode já ter cadastrado antecipadamente, o tipo de frete, quem é que paga, aqui eu vou selecionar a opção, pode ser em cheque, cartão de débito, incluir, e aí eu clico em salvar. Feito isso, o sistema já criou a estrutura do arquivo e aqui a gente então consegue observar, aqui lembrando, está em ambiente de homologação, se você estiver fazendo emissão em produção, não vai aparecer essa informação. Aqui são as observações que eu posso inserir para que o sistema traga, vou clicar aqui, já cliquei no botão visualizar, para a gente ver o pré-DANF, o DANF, como ele vai ser. Repara, está sem validade, sem validade, porque a gente não transmitiu ainda, não tem protocolo de autorização. os dados, a CST que eu estou utilizando para 5101, é a 40, que é isenta, então é um produto que ele é isento aqui no caso, num exemplo, e aí, cancelo, está ok, está, então eu vou emitir o documento fiscal. Pronto, documento emitido. Quando você emite, ele já abre para a gente o documento, já traz a chave de acesso, traz o número de protocolo, esse documento, se vocês quiserem observar ele no site, acessa a parte de homologação da nota fiscal eletrônica, que está lá, é o site do governo, e aí você vai encontrar esse exemplo de documento que a gente apresenta aqui. ok? É isso. A gente consegue visualizar novamente o documento, consigo enviar para o cliente se eu precisar, eu consigo baixar o XML desse documento e arquivar ele, aqui aparecem, o movimento, o status do sistema que ele traz, o documento fiscal, e você consegue acessar ele novamente, consegue então enviar para o seu cliente, não precisa de, na hora, imprimir, se for o caso, e é isso, novas verificações, visualizações, basta clicar em emissão fiscal, e aí os documentos que foram emitidos vão aparecer aqui, na listagem. Bom, então, é isso, Gisele, o sistema está aí, emitimos a nota fiscal, agradeço a oportunidade. E agora nós vamos para a parte de perguntas e respostas, e para fazer a companhia para o Oscar, a gente tem a presença do consultor Emerson Neves, bem-vindo Emerson, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Oscar? Tudo jóia. Legal, Emerson, você quer começar fazendo o solto de inscrição? Eu sou branco, tenho 1,75m, cabelos grisalhos, e cavanhaque grisalho, estou usando uma camisa azul, e uma calça jeans azul, e sapatos pretos. Legal, Emerson, já vou começar a primeira pergunta com você, né? O Oscar deu toda essa explicação sobre como usar esse emissor da nota fiscal eletrônica para o produtor rural. Queria que você reforçasse e falasse um pouquinho, retomando o assunto, o que é a nota fiscal eletrônica e ela vai se tornar obrigatória? Sim, ela vai se tornar obrigatória. Ela é um documento fiscal eletrônico que documenta uma compra e venda. Então, ela é obrigatória, é claro que traz uma transição desse produtor rural, estava acostumado à nota fiscal física, então, isso também requer um planejamento, né? De como fazer, talvez, um plano de ação para verificar e conhecer, mesmo com a apresentação hoje do Oscar, para verificar se ele, será que será necessário, talvez, uma assessoria de um contador, ou seja, ter um planejamento nessa fase de transição da fase que ele utilizava a nota física para a nota eletrônica. Entendi. E, Oscar, você fez toda essa apresentação mostrando como funciona o nosso emissor. Vamos falar um pouquinho sobre certificado digital, né? O que é o certificado digital e tem alguns tipos que podem ser utilizados? Importante pergunta, Gisele. Utilização do certificado digital. O gancho que o doutor Emerson trouxe para a gente foi muito importante em que sentido? Antigamente, era feito o uso do documento fiscal em papel. Com ele só, a gente não era obrigado a utilizar o certificado digital. Então, agora, para, inclusive, para se credenciar a emitir a nota fiscal eletrônica, o produtor vai precisar do certificado digital. Após ele se credenciar, para emitir o documento fiscal, também ele vai fazer o uso, como a gente ali bem resumidamente trouxemos para vocês, o momento em que ele vai fazer o vínculo do certificado no nosso sistema. E a recomendação de utilizar o certificado, daí vem os tipos de certificado, né? A gente tem o A3, que ele é um dispositivo, ele precisa, né? Para poder fazer o uso de um dispositivo conectado à máquina. Em cada momento de assinatura ou de envio de documentação, você vai precisar. Do quê? Tem aquele que é o token, que ele dura de 3 a 5 anos, e também o cartão, que também dura de 3 a 5 anos, né? Depende ali, lógico, da sua forma de aquisição, a certificadora que vai te entregar esse dispositivo. A recomendação que a gente traz é fazer uso do A1, porque o A1 ele é um arquivo, né? Então a gente tem o A3, a gente falou um pouquinho, e o A1, que ele é um arquivo digital que você recebe ali os procedimentos da certificadora para poder criar esse arquivo e salvar ele dentro da máquina. Salvando ele dentro da máquina, você consegue fazer o uso dele ali sem nenhum dispositivo, nem sempre, às vezes você troca a máquina ou um computador um pouco mais antigo, não consegue fazer uso com um certificado digital novo, com um token, com um cartão. Então você conseguiria com o certificado maior facilidade de uso. Por isso que a recomendação é falha, não tem problema. Muitos clientes trazem uma preocupação com o A1 que ele é um arquivo. Se você exclui ele, apagar, deletar, então, claro que você vai perder esse arquivo, perde esse programa, perde essa assinatura, esse reconhecimento digital na internet. Então você precisa adquirir, guardá-lo, criar um backup. Ah, uma dúvida, como cria um backup? Manda um e-mail desse arquivo para você mesmo, fica ele lá em nuvem, depois você acessa e faz o download dele caso perca, o arquivo. O A3, ele dura de 3 a 5 anos, acho que a gente trouxe essa observação e talvez por isso o produtor rural pense que ele é melhor, porque você vai dividir ele em custo e aí você vai perceber que realmente é melhor porque o valor é menor. Só que você tem esses outros pormenores que pode te dar trabalho. O A1, ele dura um ano. Então aí você faz a aquisição dele, daqui a um ano você vai fazer novamente, você vai lá, põe a sua digital ou reconhecimento facial. Claro que se você compra ele um pouco antes com o próprio certificado digital você consegue direcionar a aquisição sem que você tenha que ir até o estabelecimento. Então é uma dica também interessante aí do porquê do A1. O que mais que a gente poderia trazer assim de... Para você adquirir o certificado A1 você tem que também perceber a empresa que te fornece. É interessante, ela tem um pós-venda interessante, um suporte para isso. Acho que é importante nesse sentido aí. Legal, Oscar. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Emerson relacionada ao microempreendedor individual. E as atividades rurais que estão enquadradas como MEI, como vai funcionar? Então, no caso, o microempreendedor individual ela é uma atividade empresarial das atividades permitidas que existem na plataforma de formalização onde esse empresário ele só pode faturar 81 mil e ter um empregado. Com a nova legislação quando surgiu o MEI ele possibilitou também que o produtor rural se formalize como MEI. Mas aí tem aí vamos dizer tem um requisito que ele pode se formalizar como MEI mas ele tem que manter o perfil dele como produtor rural determinado pela receita e pelo INSS. Por que isso? Porque o produtor rural embora ele tenha CNPJ ele é considerado pessoa física e pelo INSS ele é segurado especial. Então, diante disso eu, produtor rural quando me inscrevo como pessoa física eu tenho algumas exigências tanto da receita quanto do INSS. Por exemplo para eu ser produtor rural eu tenho que comprovar por exemplo que aquela terra ali ela é minha que eu vou produzir um rendimento familiar ou seja que é para minha família então ou eu sou proprietário da terra possuidor ou arrendatário e também que a atividade voltada à agropecuária vai ser exercida pela família e se eu contratar alguém eu só posso contratar por 120 dias. Então assim mesmo sendo optando pelo MEI eu tenho que ter esse perfil exigido pela receita e pelo INSS porque senão eu perco a minha condição de segurado especial. Então assim claro eu perco mas eu continuo como empresário então importante assim você que está na dúvida vale a pena avaliar se for o caso liga aqui no 0800 5700800 e tire a dúvida porque às vezes depende do caso específico porque as possibilidades são idênticas a formalização mas tem que analisar qual o seu objetivo de fazer essa migração para MEI MEI produtor rural Legal são muitos detalhes que o Oscar e o Emerson também estão falando nesse passo a passo e essa live vai ficar gravada então não se preocupem se vocês perderam alguma coisa logo depois esse link vai ficar disponível no nosso site no nosso YouTube do Sebrae São Paulo que vocês podem retomar e para assistir novamente toda a explicação dos dois e também como o Emerson falou consultar o nosso 0800 570 0800 Então vamos lá mais uma pergunta agora para o Oscar Oscar fala para mim é possível emitir a nota fiscal sem mencionar o tomador? Não Infelizmente eu digo infelizmente porque a gente tem recebido esse questionamento por isso que a gente tem ele aí já é própria regra da Secretaria da Fazenda se a gente acessar o manual de orientação do contribuinte a gente vai perceber lá dentro das orientações que precisa de fato você identificar o remetente ou o destinatário eu falo isso porque às vezes o papel de cada um eu estou remetendo a mercadoria eu preciso ser identificado e aquele destinatário também precisa ter a sua identificação só pegando um raciocínio muito simples do que é a nota fiscal eletrônica ela é um documento para circulação de mercadoria então se ele é um documento para circulação de mercadoria precisa identificar de onde está saindo para onde está indo e quem é essa pessoa então você vai lá encaminha chega na casa e aí fala mas não é meu não está aqui é o seu endereço é o seu então a gente imagina sempre pensa na fiscalização para deixar as coisas mais claras em termos de circulação dos produtos que o nosso produtor rural vai começar a ser obrigado a declarar digitalmente que já é uma coisa que já vai mais rápido diferente daquele talão de nota então precisa sim ser utilizado precisa sim ser identificado isso aí é nesse sentido precisa legal obrigado é, mas vamos lá eu queria saber o que é o GTA e como emitir bom o GTA é uma guia de transporte animal né então no transporte de animais e também de ovos férteis né então se eu vou transportar ou até para uma feira agropecuária eu preciso emitir essa guia tá aqui no estado de São Paulo essa guia é emitida pela secretaria da fazenda estadual e existe um link tá esse link tem o hot site e também tem um passo a passo que posteriormente vocês vão verificar aí o abaixo da nossa apresentação o link e o hot site ótimo Oscar vamos falar sobre contranota que é o que é a contranota né como emitir se no sistema web a gente consegue emitir essa contranota tá bom contranota é um documento utilizado para dar entrada na mercadoria para deixar mais claro vou falar fiscalização que é mais para identificar que aquele produto veio de um determinado produtor rural vamos deixar assim um pouco mais claro e esse documento ele emite e vai no caso por exemplo eu vou da entrada de abacaxi de batatas né de quem veio então esse produtor rural a maioria das vezes ele vai emitir a nota fiscal dele da operação mas o produtor o destinatário às vezes por exemplo o supermercado precisa fazer um recolhimento dos impostos né e aí esse documento é o que vai dar respaldo no que de fato entrou dentro do supermercado né então contranota seria algo nesse sentido é uma nota fiscal de entrada naquele estabelecimento em que vai evidenciar o que de fato entrou no estabelecimento se o sistema web consegue emitir sim ele consegue porque no momento lá quando a gente começa a iniciar a emissão do documento fiscal tem lá você seleciona se é saída ou se é entrada né então a partir daquele item ele vai selecionar a entrada vai apontar os envolvidos na operação e lembrando que o emitente ele já é cadastrado lá no começo do sistema então o emitente da nota já está informado basta agora quem é o destino para quem se destina essa mercadoria né no caso ali vai ser o remetente por isso aí a ideia da contranota quem está remetendo essa mercadoria para dentro do meu estabelecimento né e ali você consegue pormenorizar colocar qual é o produto qual é a tributação aliás é importante talvez ali na apresentação quando eu mostrei o sistema na matriz fiscal onde é o lugar que a gente coloca o imposto que vai aparecer na nota fiscal no DANF né naquele documento auxiliar de nota fiscal eletrônica é naquele momento da matriz fiscal então você der uma corridinha para o vídeo um pouquinho antes vocês vão lembrar em que eu clico no menu ajustes opção matriz fiscal ali você tem os impostos que você vai vincular de acordo com cada operação que você fizer então operação a gente identifica como a CFOP né então a CFOP de entrada é um alguma coisa a entrada de algum outro estado dois alguma coisa entrada de outro país até isso dá para emitir nesse documento é três alguma coisa a CFOP a mesma coisa na hora da saída é cinco seis e sete né cinco saindo para dentro do estado seis saindo para outro estado e sete saindo para exportação né então ali para a Argentina para o Chile a gente tem essa condição também de usar esse sistema então é possível a matriz fiscal é onde você identifica os impostos de acordo com cada operação você identifica a unidade federativa para onde vai para onde veio também e aí você insere a CFOP e coloca a situação tributária e ali você dependendo da situação por exemplo eu acho que eu cheguei a selecionar no item quando a gente coloca ali integralmente né eu escrevo integralmente eu coloco qual é a alíquota 18% essa alíquota ela é para outro estado ela é dentro do estado é alíquota interna interestadual então ali você começa a apontar o que que esse produto que você vai colocar com essa determinada CFOP que imposto que ele vai né quem vai trazer essas orientações é a contabilidade então esse também é um fato pegando o gancho que o doutor Emerson trouxe para a gente em que ele emitia com papel em papel as orientações depois poderiam ser ali apontadas no fechamento do ano né a gente entende como é como é a realidade nosso colega Flávio trouxe né para a gente ali a realidade de como é o produtor rural nem sempre ele está todo bem preparado os papéis estão no local ali certinho então um contador né ele vai observar essa situação e vai ter que fazer uma demonstração resumida não muito bem explicada durante o ano só que hoje não hoje agora é digital então na hora que ele for informar ele for repassar essa declaração é uma espécie de declaração ela já vai automática a fiscalização ela já vai poder falar ó você está fazendo determinada ação determinada situação errada então por isso é interessante ter o contador contador vai junto contigo e até eu estava pensando aqui né em me especializar um pouquinho mais porque eu não sei nem um terço aqui que o nosso doutor trouxe aqui eu comecei a pensar poxa realmente eu preciso agora ser um produtor rural mais ainda profissional porque eu já era profissional quando eu forneci os meus produtos mas agora tem uma outra parte né que é uma empresa às vezes um indivíduo como pessoa física vai ter que começar a se adequar nesse sentido né pra isso o Sebrae a gente está sempre atuando pra melhorar nesse sentido de atendimento né nosso coleguinha Flávio ele está lá na briga no dia a dia né assim como todos os nossos outros colegas em escritórios regionais então fica realmente uma situação é diferente mas eu acho que é pra melhor tá é pra melhor porque tudo vai ficar mais claro pra todo mundo né tem que ser sempre isso legal e a gente está caminhando pra nossa parte final do programa vou partir agora pros recados finais Emerson você pode começar qual que é o seu recado final pro pessoal que está assistindo a gente Bom agradeço aí a participação também com dúvidas né principalmente eu acho que trata aí de um planejamento né que o produtor rural vai precisar entre em contato no 0800 570 0800 se for o caso peça também uma consultoria de planejamento porque como dito né vocês é uma mudança então vai precisar realmente talvez de um plano de ação conhecer o sistema conhecer também quais são as novas possibilidades e isso depende talvez até de uma ferramenta pra ajudar vocês né então conte conosco conte com o Sebrae e eu também fico à disposição legal obrigado Emerson Oscar qual é o seu recado final pro pessoal que está assistindo a gente Bom eu agradeço a oportunidade acho que é interessante nesse sentido a força que o Sebrae tem e pra onde a gente costuma caminhar né que é sempre pra dar o apoio pros empresários e produtor rural também então nesse sentido por isso a gente tem dentro do nosso portfólio vários serviços né inclusive consultoria tem treinamento né então é importante nesse sentido esse profissionalismo né precisa existir de fato e a ferramenta né eu venho aqui muito técnico muito ali fechadinho né ela está em atualização contínua então a gente percebe que existe a necessidade de ajustes né algumas configurações o Emerson trouxe aqui pra gente e falou poxa mas isso aqui tá muito simplório tá muito resumido precisaria ter aqui um apontamento mais indicado pra que qualquer um de fato da área né fiscal tributária que aquele que conhece muito às vezes observa e fala mas peraí o que que é isso e aí ele acaba não conseguindo andar tô falando ali do regime tributário né poxa será que a gente poderia criar uma opção pro produtor rural afinal de contas a gente tem muitos produtores rurais que estão entrando agora e não só do estado de São Paulo né é Brasil a gente acaba fornecendo esse sistema pro Brasil inteiro então fica esse apontamento né que é pra mim salutar que é o desenvolvimento da ferramenta ele é contínuo tá ele é um sistema que funciona muito bem e vai funcionar melhor então é isso obrigado Oscar mais uma vez obrigada Erberson também quero agradecer o Flávio que participou do nosso primeiro bloco da nossa conversa e aproveito pra reforçar mais uma vez que a equipe do Sebrae tá à disposição pra ajudar você produtor rural nesse processo então vocês podem entrar em contato com a nossa central de atendimento 0800 570 0800 pode também acessar o nosso site pra fazer agendar uma videochamada se você não gosta de um telefone ou que eu referi um chat a gente tem vários canais aí de atendimento então é isso fiquem ligados o prazo primeiro de maio e a nossa equipe tá à disposição pra ajudar obrigado por acompanhar nosso programa e até a próxima tchau tchau tchau